TVC agora. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, Inovatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVC HD. Todimo, a gente nasceu para construir sofá em box. Esse é meu sofá, Guará Renault. Se é Guará Renault, pode confiar. Bela Vista Condomínio Residencial. More em um bairro planejado para você. Olá pessoal, terça-feira, sete de junho de dois mil e vinte e dois, está no ar o TVC agora, ao vivo, na sua TVC HD, canal treze ponto um. Estamos também na Cultura FM, um forte abraço para você que está sintonizado no Radim, obrigado pela carona. Você que está no carro de aplicativo, está no seu veículo, está no caminhão, enfim, onde quer que esteja, obrigado por você estar sintonizado nas ondas sonoras da Cultura FM e a galera da internet, ao facebook.com, jpnewsms, facebook.com, barra cultura TVC. Deixa o seu like, deixa a sua mensagem e compartilhe a vontade. Vamos aos destaques do programa de hoje. Caminhoneiro, aqui em Três Lagos, ele cai no golpe do falso frete e acredite, acaba sendo roubado lá no município de Colorado, no Paraná. Cursos de capacitação estão sendo oferecidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e hoje tem quadro papo reto, vamos falar sobre endividamento e se tem Israel Espíndola, tem ela. Bom dia, Mari Verdam. Bom dia Israel Espíndola, bom dia também, mais que especial para nossa audiência na TVCHD, na Cultura FM e para o pessoal aí das redes sociais. Nosso WhatsApp já está aqui na tela, então você participe, está à sua disposição para que você possa mandar sua selfie, sua mensagem aqui e participar conosco do TVC Agora. E no TVC Agora, desta terça-feira, você vai saber também. Olá Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o furto de fiação de uma igreja evangélica aqui em Três Lagoas. É já já. Bom dia Israel, eu vim até a colônia penal daqui de Três Lagoas para falar sobre um projeto educacional que insere os internos na educação. Daqui a pouquinho eu trago outras informações sobre esse assunto. Ampliação e reforma do restaurante popular da UFMS de Três Lagoas é inaugurado. Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos e na semana que vem a gente celebra o dia de Corpus Christi, um marco principalmente pra quem é católico e neste ano teremos de volta a tradição, os tapetes de Corpus Christi. Os detalhes é já já no TVC Agora de hoje. está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. Terça-feira, sete de junho de dois mil e vinte e dois. E aí Mari? Pronto? Pronto? Pra mais um TVC? Pra mais um TVC e é claro, a sua participação é mais do que importante porque é o momento da gente descontrair e saber quem está aí do outro lado. Com certeza e lembrando né que você pode mandar a sua selfie, você pode participar aqui, mandar o seu recado, a sua foto com o mozão porque estamos na semana aí de prédia dos namorados. Já comprou o presente? Eu já. É? Ah, eu sou muito ansiosa. Sério? Já comprei. Ó, aí sim hein dona Mari Verda. Não era pra contar né, mas eu já contei. Contei pra ninguém não né, ele não vai saber. Você não vai contar o que comprou. Tá, mas já comprei. Já comprou. É, já comprei. Já comprou. E você aí de casa, já fez aí a compra já do dia dos namorados. O que que cê tá preparando aí? Um jantar? Um jantar, um almoço, né? Um cineminha. Hã? Conta aqui pra gente. Bacana. Então participe, o WhatsApp está aqui na tela, nove nove dois trinta e quatro quarenta e cinco trinta e nove. Você, é, você mesmo. Aí do outro lado é o nosso convidado especial a fazer parte do TVC agora. Bora? Bora. Play? Startou? Startou. Bora, startou. Olha só, pessoal, bandidos invadiram uma igreja aqui em Três Lagoas, furtaram toda a parte elétrica do local. O repórter Rodrigo Lucas tem os detalhes. Pois é, Israel, nós estamos aqui no bairro Santa Terezinha, onde o furto teria acontecido. De acordo com a informação da polícia militar, foi aqui, nesta igreja ao fundo, que tudo aconteceu. A polícia foi chamada, foi acionada pelo rapaz que faz a manutenção no local. Ele chegou durante a manhã pra fazer como de prática, como todos os dias, a manutenção, fazer ali a limpeza do local, quando ele constatou que teriam então furtado toda a parte da fiação elétrica da igreja. Vale lembrar que a polícia agora está tentando localizar esses indivíduos, mas o que dificulta a ação da polícia é que neste local não tem imagens de câmeras de segurança, o local não é monitorado, o que vai dificultar um pouquinho a ação dos policiais. Nem a igreja, Israel e você que me acompanha, os cidadãos do mal, entre aspas, estão respeitando. Israel, eu volto com você nos estúdios. Ei, Rodrigo Lucas, hein, rapaz? Nem igreja a bandidagem está perdoando. Que coisa, hein? Enfim, é a bandidagem tomando conta. Ontem, durante a nossa programação, né, no RCN Notícias, no TVC Agora, nós comentamos de um idoso de 82 anos, veja só essa história, ele acordou, como todas as manhãs, ele acorda cedo, pega a magrelinha lá, a bicicleta e vai até a padaria. Tranquilo. Mas no último domingo, isso mesmo, no último domingo, ele acabou sendo esfaqueado. E ontem eu estive com ele pra contar essa história. Roda. Este é o seu Noel Rodrigues de Matos, de 82 anos. Todas as manhãs, o motorista de caminhão pega a sua bicicleta e vai até a padaria. Mas no último domingo, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio. O caso aconteceu no Vila Nova. No pescoço, o sinal da facada que levou de um desconhecido que pediu dinheiro para comprar drogas. Esse homem chegou ali, que ele passou, ele ia passando, que nem eu disse, ia passando ali na outra calçada, subindo lá pra cima, que ele se embrulha na mão. Aí eu ia buscar, eu deixei a carteira, ficou lá dentro, eu esqueci. Aí fiquei sentado aqui na bicicleta, ele retornou de lá e ia voltando de volta. Eu falei, eu vou esperar ele passar, que é pra mim vir lá pra dentro buscar a carteira. Aí nesse intervalo de tempo, ele chegou e falou assim, o senhor me dá o dinheiro para eu comprar uma maconha? Aí eu falei assim, eu não tenho. De fato, eu não tinha mesmo que a carteira estava lá pra dentro. Eu não ia servir dinheiro ali pra dar pra ele. Aí ele, eu falei, não tem. Ele falou, nem dois reais, nem três reais, nem dois reais. Eu falei, não tem. Nem cinquenta centavos, eu falei, não tem. Aí ele falou, tá, que esse embrulho na mão, ele falou assim, eu tenho esse danço aqui, não tá estragado não. O senhor quer pro senhor? Eu falei assim, não quero não, fica pra você. Aí ele falou, não, eu tô dando pro senhor. Aí eu falei assim, eu não quero, se for mora, eu vou ganhar no lixo, porque eu não quero isso aí. Aí ele falou, então põe. Aí eu peguei isso aqui e vim colocar no lixo. No que eu vim colocar no lixo? Porque eu fui ele pegar a bicicleta, ele deu de saída de ir embora pra lá. E eu nem olhei mais pra ele. Aí eu já peguei a bicicleta, coloquei aqui na grade, escorado ali. Naquilo que eu soltei a bicicleta, eu já senti ele por trás. Ele me pegou aqui por trás e já passou a faca no meu pescoço. O idoso foi socorrido e encaminhado para o hospital auxiliador, onde levou 22 pontos. Para o motorista, essa facada foi um livramento de Deus. O caso aconteceu na manhã do último domingo, bem perto das 7 horas da manhã. Assim que o seu Noel foi esfaqueado, ele gritou por socorro e foi o vizinho que atendeu ele, inclusive tentando capturar este homem, que de acordo com as características, ele tem aproximadamente 30 anos, estava com uma camiseta azul, calça jeans tênis e aparentava estar embriagado. Só que ele conseguiu fugir pulando o muro das residências aqui no Vila Nova. O serviço de investigação gerais da Polícia Civil está à frente do caso e já tem o paradeiro do autor. Isso porque, na fuga, o circuito de câmeras da rua oposta filmou o homem fugindo. Ainda em choque, com o atentado, o idoso não consegue reconhecer o autor, que quase lhe tirou a vida. Mas lembra de algumas características. Eu não consigo lembrar direito agora, porque, fazer um modo outro, parece que me inverteu tudo as bolas, entendeu? Não tem como uma pessoa que não se passou por isso, que viu ele, que reconhece certo. Mas se eu ver ele mesmo, do jeito que ele estava, eu já lembro quem é ele. Eu vejo, eu conheço quem é ele. Ele estava com uma camisa branca, calça jeans, cabelo arrumado. Um rapaz de boa aparência, né? Um rapaz jovem, de boa aparência. E eu, depois, quando a polícia levou a foto dele lá, ele estava sem camisa, cabelo desgraçado, descansaiado na cara, e aí ele não deu pra me reconhecer. Seu Noel, hein? Nasceu de novo. Como ele mesmo disse, foi um livramento. Agora, o que não será um livramento, já sabe, né? Vocês viram ali, na reportagem, aqueles meninos ali, do camburão preto, na caveira? Ah, não vai demorar muito, até estava comentando com o Rodrigo Lucas, hoje, dentro da redação, não passa de hoje a prisão desse cidadão aí, totalmente alterado. Totalmente. Estava embriagado, já tinha já, ó, tomado todas, e aí na maior da cara de pau, ainda às seis e trinta, seis e quarenta e cinco da manhã, pedindo dinheiro pra comprar maconha, pra comprar drogas. A que ponto chegamos? Mais do que eu digo, o pessoal do SIG já está ali, ó, pouco, pouco, já pra não capturar. Se não, já não capturou, né? Pelo horário que é, de repente até capturou, já daqui a pouco o delegado nos convoca aí pra uma coletiva de imprensa pra apresentar aí esse cidadão. Cidadão não, esse monstro. Monstro. O cidadão de bem, ele acorda cedo pra ir trabalhar, pra fazer sua caminhada, pra pedalar, ele tem até o direito de festar, mas não de saquear um idoso do nada. Que situação nós estamos chegando aqui. Isso aconteceu aqui no Vila Nova, viu, pessoal? Regiões quase que central de Três Lagoas. Olha só como está a violência, pelo amor de Deus. Ó, eu quero chamar a sua atenção agora pra uma reportagem que nós iremos apresentar amanhã de um trabalhador que ele, de caminhoneiro, tá aí, ó, a F4000 aqui, ó, pra casa, ó. A F4000. É, dona Mari Verdade? Esse aqui, ó, é o seu Gabriel Walter, de 59 anos. Ele é caminhoneiro e no dia 6 de maio ele recebeu um chamado pra fazer um frete. Ó o caminhão dele aqui, ó. Pra fazer um frete no município de Colorado, no estado do Paraná. Veja só o que que aconteceu com ele. Me tomaram meu caminhão, me amarraram, fecharam o mato, fiquei umas três horas amarrado, quase morri de sede, fome, que eu tava sem janta. Daí a polícia, eu peguei e saí pra pista, pedi carona, uma mulher pegou e parou. E pegou e me ligou pra polícia, pra polícia buscar eu. Daí a polícia veio, desamarrou eu, peguei e levar eu embora. É, meu amigo, quando nós aqui estamos avisando vocês, cuidado, mensagens no WhatsApp, ligações de número desconhecidos. É claro que o seu Gabriel... Diretor, tem como colocar novamente pra mim, por favor, a foto do caminhão aqui, do Adai F4000? É claro que o seu Gabriel depende disso. Ele depende do contato. É o dia inteiro recebendo ligações de outras pessoas diferentes pra fazer o frete. Aqui, ó, o ganha-pão dele é isso aqui, ó. Um caminhão que ele faz o frete. Quando ele recebe, ele que falou pra mim, isso aí eu tô acostumado a ir pro Paraná, fazer transporte de borracha, frete, mudança. Pra mim, tô acostumado. Ele nem se tocou. Bom, um caminhão desse aqui, meu amigo, é relíquia, rapaz. Ó, em perfeitas condições e o seu Gabriel é cuidadoso. Tenha um cuidado com o caminhão dele, um serviço de gente séria mesmo. Chegou lá em Colorado, ó, foi recebido armado. A reportagem completa, nós iremos acompanhar amanhã. Então, eu quero já te convidar pra você já ficar ligadinho no TVC agora. A gente vai contar a história, o desfecho desse caminhão aqui e do seu Gabriel. Tá certo? Mudando de assunto, vamos falar de coisa boa agora. Na aliviada, setor policial realmente é mais tenso e você merece oportunidades e ofertas. Já sabe onde? Na Guará, Renault. O Kwid pode ser seu. Pra você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada 200 reais em peças ou serviços. Ou a cada 10 mil reais na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid de zero quilômetro. Isso mesmo, só a Guará apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! 21-05-06-46. Este é o telefone da Guará, Renault. Próximo bloco, vamos saber como fica o tempo e também tem o nosso quadro Papo Reto. Então, não sai daí não. No pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No centro de especialidades médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. No mês dos namorados, seu par perfeito está na Sofá Inbox. Ofertas imperdíveis em 10 vezes sem juros no cartão para você se apaixonar. Sofá retrátil reclinável, 2,25 metros, 10 vezes de R$ 159,90, sem juros no cartão. Sofá retrátil reclinável, 2,82 metros, 10 vezes de R$ 279,90 no cartão. Sofá Inbox. Esse é o meu sofá. Estamos aqui na Estrela Casa Decor, uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500,00. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vindo à Estrela Casa Decor, bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrátil reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00, ele está por apenas R$ 2.580,00. E para você, telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você, que está assistindo aí o TVC Shop, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200,00 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10 mil na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro. Isso mesmo, só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui, sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará! De volta com o TBC agora desta terça-feira. Três Lagoas, hein? Olha o céu de Três Lagoas, meu amigo. Para você que está acompanhando na Cultura FM, estamos com imagens externas da Avenida Filinto Miller, céu aberto, entre nuvens, tá certo? Tem algumas nuvens aí. Vinte e oito graus nesta manhã de terça-feira. Delícia esse clima, né, dona Mari Verdão? Uma delícia mesmo. Não está aquele calor insuportável, né? De quarenta graus. Mas também não está aquele frio exagerado. Vinte e oito graus é a temperatura máxima prevista para hoje aqui em Três Lagoas. Já sabe, né? Segundo bloco, a gente fala de tempo, de temperatura e vamos saber como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e, é claro, para toda a Costa Leste. Nesta terça-feira, o dia será de sol e poucas nuvens devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 18 graus e a máxima de 26 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. O Corpo de Bombeiros de Três Lagoas registrou uma queda no número de queimadas se comparada ao ano anterior. Tudo isso porque o tempo está um pouco mais chuvoso, atípico, inclusive aqui em Três Lagoas. Bom, vamos até com o Rodrigo Lucas, que tem os detalhes dessa reportagem. Outono e inverno são estações propícias para o aumento no foco de incêndios em florestas e áreas urbanas. No entanto, este ano, o período está atípico, pois vem registrando incidências de chuvas, o que evita que essas queimadas se propaguem. De acordo com o comandante do 5º Grupamento de Bombeiros de Três Lagoas, Tenente-Coronel Fábio Mera, a média de focos registrados no município está dentro do previsto para o período. Em Três Lagoas, a nossa situação é confortável. Estamos dentro de uma média histórica na região. Incêndios em terrenos baldios, que é na área urbana, é algo que é cultural. A gente orienta todas as pessoas a não queimar lixo. Juntem, a Prefeitura tem um serviço próprio de coleta. Então, graças a Deus, dentro da nossa região, nós atendemos até esse período, algo em torno de 30, 33 ocorrências envolvendo incêndios, tanto na parte urbana como na parte florestal. Visto que no estado todo, nós temos aí algumas ocorrências de incêndios florestais, principalmente na área de Corumbá, que está demandando um esforço da nossa corporação. Inclusive, militares e viatura do nosso quartel aqui de Três Lagoas está em Corumbá realizando esses combates. Segundo o comandante, a atuação dos bombeiros tem sido intensificada dentro da área operacional do batalhão. Nós temos Brasilândia e Três Lagoas como sendo nossa área operacional. Realizamos atividades de prevenção e de combate a incêndio também. Juntamente com as empresas, que nós temos as florestas plantadas, com suas brigadas, atuamos em conjunto para eventuais incêndios florestais, seja na área de rodovias ou nas florestas plantadas. Três Lagoas é a região conhecida como Cinturão Verde, pois existem diversas florestas de eucalipto que atendem as indústrias celulose instaladas aqui. Com a falta de chuvas, o risco de incêndios florestais são grandes. Porém, este ano, o número de incêndios florestais em terrenos baldios em Três Lagoas tiveram a queda, como apontam os dados do Corpo de Bombeiros. Um comparativo realizado pelo Corpo de Bombeiros de Três Lagoas aponta que no ano passado foram registrados 313 incêndios em vegetação durante todo o ano. Já incêndios diversos, como um amontoado de lixo, foram 13. Já nos primeiros seis meses de 2022, foram 34 incêndios em vegetação e dois incêndios diversos. De acordo com o comandante, uma das recomendações para evitar incêndios é que o proprietário mantenha o seu terreno limpo. A população, a área urbana, mantém os seus terrenos limpos. Os proprietários que tenham imóveis com terrenos que não haja edificação, mantém a vegetação limpa, sem lixo. A prefeitura, inclusive, multa esses imóveis. Para a área florestal, área que seja rural, os proprietários têm que garantir a segurança com aceros, limpeza do local, uma brigada de incêndio florestal com equipamentos mínimos. Isso tudo ajuda o Corpo de Bombeiros Militar e o meio ambiente em relação aos incêndios florestais. E esse tempo seco também é propício para que incêndios assim ocorram? Já estamos chegando na época da seca e da alta temporada. Em junho para julho, começa a secar o tempo. Setembro, agosto, setembro é o período crítico. Então, todo cuidado é pouco na parte de prevenção. Estamos na fase em que o proprietário dos imóveis tem que garantir a limpeza do local. E na área rural, o manejo do fogo, existe a questão da queimada controlada, que não é um incêndio. Então, o proprietário rural pode fazer esse manejo. Porém, o órgão ambiental tem que autorizar esse tipo de queimada. E o Corpo de Bombeiros Militar também toma ciência por meio de uma declaração de que ele possui medidas de segurança para realizar essa queimada controlada. Está certo. E no quadro, o papo reto desta terça-feira, nós iremos conversar com o advogado, o doutor Marcelo Longo. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O Brasil e o mundo vêm passando e enfrentando quedas acentuadas nos indicadores econômicos e a consequência disso é o superendividamento das famílias. Portanto, neste cenário, a melhor forma das famílias renegociarem suas dívidas contraídas ainda é o período mais crítico dessa pandemia? Primeiro, bom dia, telespectadores. Bom dia, Israel Espíndola. É um prazer estar aqui. Maria Verdana, muito obrigado pelo convite. É importante dizer o seguinte, vivemos uma crise econômica muito grande. A pandemia aumentou substancialmente esta crise. As pessoas estão em uma situação bastante delicada em relação às suas dívidas. E nós tivemos uma inovação, viu, Ismael? Nós tivemos uma inovação em 2021. Foi criada a Lei 14.181 de 2021, que cria possibilidade para o superendividado resolver as suas questões perante ao Poder Judiciário. Muitas vezes, esse endividamento, as pessoas acabam contraindo não porque querem, porque as circunstâncias. O exemplo, hoje, gás de cozinha, gasolina, e aí, meu amigo, o vilão acaba sendo o cartão de crédito. Essa lei é para proteger o comerciante ou para proteger o cliente? Israel, essa pergunta sua, essa afirmação e essa pergunta é muito interessante. Hoje, o nível de superendividamento é muito alto da população. O custo de vida está caro, entendeu? Então, essa lei foi criada para proteger o consumidor de boa fé, que ele, tendo uma quantidade de dívidas no cartão de crédito, no cheque especial, boleto, água, conta de luz, conta de energia, ele pode seguir dois procedimentos. Ele pode solicitar uma audiência de conciliação de superendividamento junto ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 104, e ali ele vai reunir todos os seus credores e vai tentar repactuar, ou seja, renegociar sua dívida. Então, é uma medida favorável ao consumidor para que ele consiga enfrentar essa situação delicada por qual nós estamos passando. Até então, o que nós tínhamos? Serasa, SPC, a pessoa era tratada de forma moral, sabe? Como se o devedor tivesse uma questão moral na conta dele. E não é, é uma questão de mercado. Dever hoje é uma questão de mercado. A hora que você tira essas pessoas do mercado, você compromete o próprio mercado. A hora que 70% das pessoas não estão consumindo, isso é ruim para o próprio empresário, Israel. Agora, o senhor falou, a gente estava conversando antes da sua participação, é uma lei nova aqui no Brasil, mas no mundo já é uma coisa que já vinha acontecendo. Na minha tese de doutorado, em 2015, eu fazia estudo sobre isso dentro do direito empresarial e localizei lá na Europa diretrizes tanto da União Europeia quanto da ONU que determinavam para que países da Europa eles criassem normatização na insolvência para proteger a pessoa natural da insolvência, para que ela pudesse renegociar as suas dívidas dentro de um processo próprio estabelecido lá dentro de Portugal, Espanha e assim por diante. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós não tínhamos nada. O primeiro projeto é de 2012, mas a pessoa natural não tinha condição de procurar o judiciário para repactuar, para renegociar suas dívidas. Então ele era tratado de uma forma muito desigual. Enquanto o empresário já tinha a seu favor a recuperação judicial, uma antiga concordata, o devedor consumidor não tinha nenhum tipo de amparo por parte do Poder Judiciário. Essa lei, como eu disse, é de 2021 e ela vai começar a ser aplicada e nós vamos ver os desdobramentos dela. Bom, as empresas e as instituições bancárias elas estão mais abertas diante desse cenário? Porque uma consequência, a gente não pode comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 20 anos atrás. E com isso essas empresas também começam a se abrir também para as renegociações? Mas é interessantíssima a sua questão. O Brasil, ele teve uma expansão do crédito a partir da década de 90. Então as pessoas começaram a ter acesso ao crédito. Só que nós, infelizmente, não tivemos uma educação financeira adequada. E por não termos uma educação financeira adequada, a gente não sabia o que a gente estava assinando de cheque especial, de cartão de crédito. A gente ficava meio que no escuro. Então essa lei, ela não veio só para proteger, mas ela veio também para criar mecanismos de educação financeira, para que as pessoas sejam educadas a também saber usar o crédito com moderação, usar o crédito com responsabilidade. Não dá para a gente olhar para a instituição financeira e só condená-la. Nós temos que educar as pessoas também a como elas vão trabalhar com crédito, porque isso é muito importante. Então antes, hoje você pode repactuar, mas a lei quer educar a pessoa financeiramente. Algumas instituições bancárias até começam já a engatinhar com uma publicidade a esse respeito, né? Sim, é verdade, sim. Alguns começam a mostrar, é uma tentativa, mas isso tem, na minha opinião, tem parte dos bancos escolares. As nossas crianças já deveriam ter aulas lá no comecinho da tenra idade do que é dinheiro, de como é que ele vai trabalhar com isso para que ele não seja pego depois de surpresa e fique numa situação de insolvência, porque isso gera muita instabilidade familiar. E aqui sobrecarrega o sistema de saúde, sobrecarrega o sistema policial, sobrecarrega o sistema de seguridade social. Então o superendividamento é um problema social, não é um problema do indivíduo moralmente falando. Então a gente tem que observar que nós podemos minorar aí esses setores de apoio à população, de segurança pública, de assistência social, mas podemos até diminuir os conflitos familiares por conta dessa possibilidade de renegociação. Bom, o senhor falou aí que uma das alternativas seria a reeducação. Mas qual é o outro tipo de conselho que o senhor também pode passar para os nossos telespectadores, ouvintes e internautas? Então, a ideia da lei, ela é não só de reeducar, não só prepará-los para ocupar o consumo consciente, para ter acesso ao crédito e saiba ter acesso ao crédito. Mas a ideia é também oferecer possibilidade, como eu disse para vocês, ou da conciliação, você vai até o Poder Judiciário, e aí tem vários outros mecanismos, você pode procurar um mediador ou conciliador, e ele chama, você inicia um processo de conciliação, e chama todos os seus credores, reúne todos os seus credores, e ali você faz um pacto de parcelamento e pagamento com desconto. Caso um credor não participe, ou não vá nessa, ou não concorde, aí se instaura um processo de superendividamento, onde é apresentado um plano para que a pessoa consiga sair dessa situação que muitas vezes, como você bem disse, não é uma questão moral, é uma questão de economia, é uma questão de mercado, pela crise que nós estamos vivendo. Professor Marcelo Longo, essa é uma conversa que a gente pode ainda falar aí uns três dias. Com certeza. Pelo menos três dias sem parar. Com certeza. Nós estaremos falando aí sobre essa questão de superendividas, cartão de crédito, você vê que tocou no assunto cartão de crédito, uma pessoa até saiu da sala, né? Já viu que saiu do estúdio, a dona Mária tocou no assunto cartão de crédito, a dona Mária Verdam, ó, ela sai. Mas é um assunto realmente que precisa ser falado, inclusive pauta no jantar, no almoço e de casa. Sim, sim, sim. É fundamental, Marcelo. O que nós estamos acontecendo e vivendo hoje em dia é uma coisa superentendível. É incrível essa questão de superendividamento. 70% das pessoas estão com o seu nome negativado em algum órgão de proteção. E aí você diminui o comércio. As pessoas não podem comprar porque elas estão fora do comércio. Muito bem. Professor, novamente, muito obrigado por você ter vindo aqui. Vamos agendar, inclusive, uma outra hora para o senhor voltar para a gente continuar ainda falando sobre esta questão. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui junto de vocês. grande prazer. Parabéns pelo programa. Eu acho que é um programa que leva muita informação para a comunidade. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela atenção e pela gentileza. Tá certo. Conversei com o professor doutor Marcelo Longo. Sai daí não. Tem mais TVC agora, já, já. Liquida já, Todimo. Ofertas imbatíveis para você economizar. Piso extra a partir de R$ 23,90. Kit Deca para banheiro R$ 139,90. Vitro com pintura e vidro R$ 249,90. Filha Brasilite R$ 366,00 por R$ 1,10. R$ 99,90. Kit em sepa tema pronto para instalar R$ 899,90. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Liquida já, Todimo. Não perca. Estamos aqui na Estrela Casa Decor. Uma loja linda para você. Olha só que loja bonita, loja ampla, cheia de promoções. Olha só que maravilha. Duas poltronas por apenas R$ 1.500,00. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu estou aqui com o Júnior, que vai falar sobre muito mais promoção para você, não é mesmo, Júnior? Isso mesmo, Tati. Bem-vinda à Estrela Casa Decor. Bem-vindo telespectador da TVC. Isso mesmo, Tati. Esse sofá também de 2,5 metros, retrato reclinável de assento e encosto de R$ 3,740,00. Ele está por apenas R$ 2.580,00. E para você telespectador da TVC, eu vou facilitar parcelando em 10 vezes no boleto ou no cartão, Tati. Maravilha. Então você viu aí que você que está assistindo aí o TVC Shopping, corre para cá, vem para a Estrela Decor, segue o pessoal nesse QR Code que está aparecendo para você no Instagram da Estrela Casa Decor e venha conferir todas essas promoções. Isso mesmo, Tati. E a loja está localizada na rua João Silva, 929. E você, telespectador da TVC, está esperando o quê? Corra, vem ser estrela você também. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Latex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. A Raiá da Giga. Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga. Camisa Junina Xadrez Infantil, só R$ 24,99. Pipoqueira de 4,5 litros, apenas R$ 34,99. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro. A Raiá da Giga, a gigante do seu lar. Giga, a gigante do seu lar. De volta com o TVC Agora. Que assunto, hein? Endividamento e a Bonita não prestou atenção. Mas é claro que eu prestei. Ele falou que o cartão de crédito... Não é mais um aditivo do seu salário. Aquele valor que você vê, não é pra você somar, tipo assim, salário mais cartão de crédito. Ah, esse aqui que eu tenho. Não se vive uma vez. Se vive. É, só um valor. Mas o boleto chega. Mas eu fazia tudo errado, então. Já estamos estudando uma forma de que se você gastar o seu cartão de crédito e morrer, eles vão mandar o boleto lá pro céu. Nossa! Não posso nem morrer mais em paz. Você me avisa isso agora? O professor estava aqui e falou. Depois que eu já gastei... Nossa. Você já gastou? Gente, em plena segunda-feira, quando a pessoa é chique, elegante, é outro nível. Tomando um chope de vinho. Chope de vinho em plena segunda-feira, ostentação no shopping aqui em Três do Lago. Você sabe, Kiki. Não, deixa eu te explicar. Nós não tínhamos shopping até então. Parabéns, Mari Verde. Agora nós temos, a gente tem que usufruir, né? Não, gente? Vocês estão em casa, vocês me entendem. Não, pode devagar que o chefe vai ver e cobrar da gente. Não, a gente tem que, né, sair. Em plena segunda? Uai, você vai na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e domingo. Numa segunda ela está no espetinho, na outra ela tomando chope de vinho. Gente, olha, anote bem esse nome. Rica and Elegante. Mari Verde. Para, as pessoas vão acreditar. Mas é pra acreditar. Não, não, não. Gente, ó. Pode ligar no 992-3445-39 e pedir aí um adiantamento, um vale, que a dona Mari Verde vai te ajudar. E esse vale vem direto daqui, ó. Cadê seu bolso? Aqui, ó. Vem direto do bolso do Inferno. Estou terminando de pagar a segunda prestação daquela jaqueta que você tirou lá na Honda Moto 3. Ainda, a segunda se dividiu em quantas? Eu não dividi, você que dividiu. Muito bem, está o WhatsApp na tela, você participar conosco desse programa. Que bacana, né? Muito bacana, né? Temos fotos. Temos fotos. Já podemos? Podemos. Então, bora lá para as fotos do... Ah, Jovem, começa com aquela foto. Não, calma. Cereja do bolo. Eu tenho muito mais fotos pra mostrar. Olha. Aquela lá é muito especial. É a sua sala? Não, é a sua? É a minha? Não. De quem que é essa sala? Essa sala eu não conheço. Olha só. É da Valéria e ela mora no bairro São Carlos. Sabe o que ela falou? Um beijão a vocês e parabéns pela alegria no trabalho. Valéria, obrigada. Minha filha. Minha filha. Valéria, tem que sorrir. Porque chorar, não adianta. Tem que sorrir. E a bonita aqui, só no cartão ali, ó. Vap, vap, vap. Ei, Valéria. Olha que foto mais linda, ó. Beijo, Valéria. Você viu? Quem não nos conhece e pensa. Gente, que povo educado, requintado. Chique. Chique. Você fica aí falando para as pessoas que eu sou chique, tá? Ela é chique. Eu ando só de chinelo, gente. Não vem, não. Você vai passar o dia dos namorados em São José dos Campos? Eu queria. Ah, no chalé? Eu queria. Nossa, no seu home theater. Home theater não, no motorhome. Sabia que em São José dos Campos tem um festival de motorhome? E não é motorhome assim, não. É o motorhome. Vocês estão anotando a dica? Vocês que têm namorado, casado? Eu não vou porque eu estou sem. São José dos Campos, inclusive, seu Ricardinho, até do rei Roberto Carlos, ele tem uma casa lá, coisa linda. Israel é jornalismo, Israel é entretenimento e é cultura, é turismo, é tudo. Ó, gente, quer falar com Israel é aqui, ó, no WhatsApp, 992344539. E o pai não tá na pista. Toda essa propaganda pra virar pra pessoa e falar que você não tá na pista. Estamos em recesso, fazendo aí o balanço de tudo que aconteceu na vida. Vai, bora. Fazendo um balanço, não? Ótimo, adorei. Ó. Olha esse neném. Ai, meu Deus. Pera aí, eu não consigo. Ali, ali eu consigo ver. Você consegue no outro, né? Tá escuro aqui, ó. Muito, mas tem uma outra foto que ele aparece também. Pode colocar, pessoal. Ele tá aqui, ó. É o Javi. E o outro? Conhece o Javi? É o Jonathan. E aí, Joe? Jonathan e o Javi. O Jonathan, ele mandou uma foto ontem pra gente, se você não se recorda. Ele tava indo pra escola. É nóis. Eles são lá do bairro Novo Oeste. É nóis. Beijo. Ah, falando no Novo Oeste, deixa eu dar um recado. A gente vai fazer um show no Novo Oeste na próxima sexta-feira, eu e a Mari Verdun. Eu queria, eu queria mesmo. Que voz a gente vai cantar? Você canta? Canto. Eu canto também. Canto. Bem, eu não canto, mas eu canto. Não. Vocês querem ou não querem? Vocês que moram no Novo Oeste. No Novo Oeste. Não, mas olha... O show do Javi, Israel e Mari Verdun. Ó. Ó, dupla. Toca aqui, toca aqui. Hã? É uma dupla boa, né? Fala no pai. Um recado que eu queria dar é que eu vou estar por lá hoje, que eu preciso fazer uma matéria muito especial pra amanhã. Então, ó, galera do Novo Oeste, estarei aí hoje, hein? Eu vou. Estarei aí, vou entrar na casa de vocês. Eu estou aí todo dia, ninguém sai aí na nossa casa de mim. Vai, bora. Bora, bora de foto. Ó. O João. Ó o João. E aí, João? João sempre tá aqui com a gente, mas eu acho que... Boa, João. Essa é a segunda fotinha do João. João, ele tem seis aninhos e ele é lá do Novo Oeste também, viu? Tia Mari vai tá aí hoje é tarde. Puta, mano. O Ricardo, o Ricardo tá assustado. Um beijo, João. Ô, Ricardo, vem tocar na nossa banda, Ricardo. É. Aí, ó, o Ricardo topou. É, ele é guitarrista. Guitarrista? Ah, mas a gente vai tocar o quê? Cantar o quê? Ó. Olha. Eu falo ou você fala? Não, eu só quero te perguntar onde foi feita essa foto, Mari Verdun. Você tá linda. No shopping. E essa fofura? Maria Fernanda. Ó, Mari. Você sabia que ela te conhece? Me conhece? Sim. Maria Fernanda, você me conhece? Ó, o Ricardo quer... Ricardo quer falar uma... Fala, Ricardo. Fala, Ricardo. Na frente da foto, você vê a sacola de compra da da madame. Tá contando a minha sacola de compra. Não chegou. Essa sacola não chegou aqui. É o presente do dia dos namorados, lembra? Você perguntou. Ah, essa é a Mari Verdun, hein? Presente do dia dos namorados. Vamos voltar ao foco que é a Maria. Mas vamos voltar porque o foco aqui é a Maria Fernanda. Maria Fernanda, você me conhece de onde? E conhece a Tia Tati Simon também. Claro que é daqui. Um beijo, um beijo pra você. Estava ontem no shopping e ela falou, Mari Verdun, eu conheço o Tio Israel e a Tia Tati Simon. Beijo. A Tia Tati Simon. A Tia Tati Simon é maravilhosa. Um beijo, minha querida. Um beijo pra você. Um beijo pra você, pra sua mamãe, pelo carinho. Tá, ó, a Tia Mari postou a nossa foto lá no Instagram. Vai ver. Boa. Daqui a pouco você volta. Volto. E aí a gente mostra mais fotos. Pessoal, feriado de Corpus Christi é no dia 16 de junho. E neste ano, depois de dois anos de pandemia, nós teremos o tradicional tapete. Tati Simon. Depois de dois anos de celebrações online e com muitas restrições devido à pandemia da Covid-19, os tradicionais tapetes de Corpus Christi vão voltar a ser confeccionados nas ruas e avenidas de Três Lagoas. O feriado neste ano será celebrado no dia 16 de junho. O diácono Roberto Rabelati explica o significado da manifestação da Eucaristia, que é o dia de Corpus Christi. Essa solenidade, né, essa procissão bonita, na verdade a procissão, a solenidade de Corpus Christi é a manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. E quando digo nossa, celebramos nós, os cristãos católicos, apostólicos romanos, mas também a igreja ortodoxa, também os anglicanos, né? A nossa fé na Eucaristia, a nossa fé pública, a manifestação pública desta fé. Surgida lá no ano de 1264, depois de um milagre eucarístico, o Papa Urbano, na época, ele morre até um mês depois da proclamação, mas pede então que se faça uma grande manifestação pública da nossa fé na Eucaristia e é feito então uma grande procissão e desde lá até agora, né, todos os anos, uma grande procissão para manifestar essa fé pública. Após dois anos de pandemia e com medidas restritivas bastante rígidas, agora, neste ano de 2022, os católicos terão de volta a oportunidade de manter viva a tradição de enfeitar os chãos das avenidas de Três Lagoas com os clássicos tapetes de Corpus Christi. Esse ano aqui em Três Lagoas, depois da pandemia, nós vamos fazer a nossa manifestação pública de fé na Eucaristia com os nossos tapetes, né, tradicionais, vem até de uma tradição portuguesa, trazendo pelos portugueses ao Brasil, em que nós representamos cenas bíblicas ou símbolos da Eucaristia pelas ruas, por onde passa então essa procissão. A confecção do tradicional tapete de Corpus Christi em Três Lagoas começa em frente à matriz da cidade e segue pela Avenida Antônio Trajano até a Capela de Santo Antônio. São 600 metros de extensão de desenhos que colorem e traduzem a fé dos católicos. Para isso, as paróquias da cidade já estão recebendo doações de pó de serra para o trabalho Manuel, que começa bem cedinho. Aqui em Três Lagoas, no dia 16, todas as pastorais, movimentos e serviços das cinco paróquias aqui de Três Lagoas, a paróquia Santo Antônio, que abriga a nossa catedral, a paróquia Santa Luzia, Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis. Então, vão, com todas as suas pastorais e movimentos, fazer nos quarteirões da frente da catedral até a igreja de Santo Antônio, lá na Praça Ramstébit. Então, os tapetes por onde vão passar essa procissão da manifestação pública da nossa fé na Eucaristia. Fieis estão mais do que convidados a contribuírem com a confecção dos tapetes. E mesmo quem quiser somente prestigiar essa arte, é só chegar. Todos são convidados desde muito cedo, no dia 16, na quinta-feira, a produzirem então os tapetes, a estarem conosco. Então, dia 16, às 16 horas, Santa Missa na Catedral, com todas as nossas paróquias, os nossos paróquias e diáconos, todo o povo de Deus e depois a procissão solene até a igreja Santo Antônio, na Praça Ramstébit. Muito bacana, então. Os cristãos católicos, no dia 16, poderão aí festejar com o tradicional tapete de Corpus Christi. Agora, vamos falar de coisa boa. A Ratodimo, meu amigo, é claro, está completando 39 anos. São 39 anos oferecendo os melhores produtos para a sua reforma ou construção. E no aniversário da Ratodimo, você tem muitas vantagens com o seu cartão Ratodimo. Você pode parcelar em até 15 vezes sem juros. E na Ratodimo, o seu limite pode ser até 3 vezes maior. Imperdível. Bom, ouve só essas ofertas de aniversário. O porcelanato portinário 80x80, retificado, R$ 89,90. Bacia Deca Quadra, R$ 529,90. Coiva Grato Inox de vidro, R$ 1.499,90. E a tinta nova cor extra, R$ 299,90. E se você não tem o cartão, calma, fica tranquilo. Vá à loja Todimo, procure a equipe de vendas da loja e solicite o seu cartão. A análise é rápida e você ainda pode comprar na hora. Aniversário Todimo, 39 anos, uma vida toda ao seu lado. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Olinto Mancini, 311. Destaque nacional no que diz respeito à inovação e digitalização, o Detran de Mato Grosso do Sul foi escolhido para realizar a primeira emissão do novo modelo da CNH. O novo documento começou a valer a partir do dia 1º de junho para os motoristas que vão renovar ou tirar a primeira habilitação. Nesta nova versão, o documento impresso passa a ser aceito em todos os países que assinaram a Convenção de Viena, permitindo o trânsito viário entre eles, como explica a diretora de habilitação do Detran de Mato Grosso do Sul, Linaíso Zeynab. O documento foi reformulado tanto na sua parte visual quanto na parte de informações que podem ser inseridas. A parte visual passou da cor predominantemente verde para as cores verde e amarelo e quanto às informações, nós temos a possibilidade de inclusão do nome social e dos pais afetivos. O importante de se destacar nesse caso é que se houver esse interesse, o motorista tem que primeiro atualizar o seu documento de identidade e uma vez atualizado com a informação de nome social e pais afetivos, procurar a agência do Detran para incluir informação também na CNH. Outra informação também que foi atualizada é com relação ao layout das categorias. Foi adotado um padrão internacional com uma tabela de categorias que facilita a identificação da categoria para a qual o motorista é habilitado caso ele faça um deslocamento para um dos países que aceitam o documento brasileiro para a condução naquele país. Na tabela deverão constar as categorias para as quais o motorista está habilitado. Apesar da tabela apresentar subcategorias, a diretora ressalta que as categorias de CNHs nacionais não serão alteradas. Não sofreu alteração, então nós continuamos com as categorias A, B, C, D e E e nessa tabela vai vir preenchido as categorias nas quais o motorista é habilitado. Quem tem o documento em mãos, válido, pode continuar com esse documento até a sua data de validade, não precisa solicitar a emissão no novo modelo. E a partir do dia 1º, quem solicitar renovação ou segunda via ou tirar a sua primeira habilitação, essas emissões a partir de 1º de junho já vêm nesse novo formato. Então tá aí, então, novo formato da CNH. Pessoal, junho, hã? Hã? Coisa boa! É o mês de festa junina, então vem pro Arraiá da Giga porque este ano vai ter festa junina. Sim, senhor! Simbora preparar aquela festança com os produtos da Giga e garanta a alegria no seu Arraiá. Vestido junina infantil, R$ 34,90. Mari Verdam, presta atenção. R$ 34,99. Cusco zero de 2,200 litros por R$ 24,90. Hum, meu Deus do céu, pra que foi colocar? Ah, gente. Conjunto com 10 potes retangular, ó, R$ 14,90. E no Arraiá da Giga, você encontra tudo para decorar o seu Arraiá e ainda parcela as suas compras em 12 vezes, sem juros, nos cartões. Giga, a gigante do seu lar. Que bom, hein? Ah, festa junina. Mar, já tá pronta a nossa festa junina? Pronto. Ah, meu Deus do céu. Bora, então. Em meio ao aumento de 27% em Mato Grosso do Sul, na validação de documentos para viver no exterior, Cartórios lança o apostilamento eletrônico. Mais informações com a Glória Maria, direto de Campo Grande. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. Os cartórios brasileiros lançaram um novo serviço de apostilamento eletrônico que permitirá que cidadãos recebam certidões, diplomas escolares e documentos públicos nacionais de forma online. Só nos primeiros cinco meses de 2022, o número de documentos e certificados para uso no exterior atingiu mais de 7 mil validações aqui no Mato Grosso do Sul, com destaque para o mês de fevereiro, que registrou um aumento superior a 49%. Nós falamos com o presidente da Associação dos Notários e Registradores, Leandro Correia, e ele explicou que um dos possíveis motivos desses números está relacionado à reabertura do comércio, retomada do turismo e das aulas presenciais, viagens e estudos fora do país. O cidadão que enviar um documento para ser certificado em qualquer cartório do Brasil terá ele validado para uso em qualquer um dos 120 países da Convenção da AIA. Entre eles estão Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália. A apostila de AIA é um selo ou carimbo emitido pelas autoridades competentes. O selo é colocado no documento como forma de certificar a autenticidade pelo órgão que foi expedido para que assim seja válido em outros países. Mas me diz uma coisa, Israel, você já teve vontade de morar fora do país? Porque eu já tive e eu fiquei bem tentada quando eu vi essa apostila, hein? E quem não tem, hein? Eu mudaria saber para onde que eu ia mudar? Já estava com malas prontas, tudo certo para ir para El Passo, no Texas. Mas fiquei por aqui e aqui estou em Três Lagoas. No próximo bloco tem mais. O restaurante popular é ampliado. Então não sai daí não. Cadê a pose de milhões? Não vai ter? Hã? Será? Volta já. Esse novo Kwid pode ser seu. Para você ter esse novo Kwid, você precisa participar da compra premiada. Vem comigo. A cada R$ 200 em peças ou serviços. Ou a cada R$ 10 mil na compra de novos e seminovos. Ou qualquer test drive em uma de nossas concessionárias. Você concorre ao novo Kwid Zero Kilômetro? Isso mesmo. Só agora apresentei a você com o carro mais econômico do Brasil. Aqui sua compra é premiada e te traz muita sorte. Pensou, Renault? Vem pra Guará. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate. Ah, desculpa. Acabou. O MSCAP está sorteando uma casa mobiliada com um carro na garagem. É isso mesmo. Uma casa mobiliada com um mob na garagem. E tem mais. O primeiro ou terceiro sorteio, R$ 10 mil em cada. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 2 mil. E no quarto sorteio, uma casa mobiliada com um mob na garagem. MSCAP, ajude e concorra. Mato Grosso do Sul cresce. E as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado. Melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul Arraiá da Giga Garanta a alegria da sua festa com os produtos da Giga Vestido junino infantil, só R$ 34,99 Cuscozeiro de 2,2 litro, por R$ 24,99 Conjunto com 10 pote retangular Jaguar, só R$ 14,99 A Giga parcela suas compras em 12 vezes no cartão, sem nada de juro Arraiá da Giga A gigante do seu lar Giga, a gigante do seu lar A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores Latex Renova Mal de 18 litros a partir de R$ 429,90 Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90 E ainda tem um prêmio incrível A cada R$ 1.000 em compras em produtos Coral, concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados De volta com o TVC agora desta terça-feira Imagens da rua Aniceto Antônio 28 graus neste momento aqui em Três Lagoas Inclusive já é a temperatura máxima para esta terça-feira A mínima foi de 21 e a máxima de acordo com o site Climatempo Seria de 28 graus, já estamos então com a temperatura máxima Aí a região perto do quinto grupamento do Corpo de Bombeiros Na rua Aniceto Antônio Um forte abraço para vocês moradores aí desta região Ó, quero falar o seguinte Foi inaugurado nesta segunda-feira As obras de reforma de ampliação do restaurante popular Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus Três Lagoas Os detalhes com a repórter Ana Cristina As obras de reforma e ampliação do restaurante popular Da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul Campus 2 de Três Lagoas Custaram cerca de R$ 1,5 milhão A inauguração da obra ocorreu na tarde desta segunda-feira Na presença do reitor da UFMS, Marcelo Turini Esse restaurante, que é um espaço universitário É uma grande conquista para os nossos estudantes Professores, técnicos Porque a universidade tem um público grande em Três Lagoas Uma comunidade universitária E às vezes o deslocamento lá para o centro, para a região Os alunos com estágio, laboratório Perdi muito tempo Então o objetivo sempre é tentar criar um clima de acolhimento universitário E sempre as universidades buscam ter um RU Que é um espaço onde almoçam, onde jantam A gente está muito feliz hoje com essa entrega, essa expansão Já tínhamos um RU, mas ele era mais limitado E agora esse espaço ficou maravilhoso Que é aberto não só para a nossa comunidade É aberto para todo mundo de Três Lagoas Que pode vir almoçar aqui É um espaço de acolhimento Uma qualidade de alimentação Então essa expansão Teve um investimento de um milhão e meio de reais E com certeza vai aí atender Os nossos estudantes O restaurante popular do campus Da UFMS de Três Lagoas Tem capacidade para mil refeições por dia E os alunos que se enquadram na situação de vulnerabilidade social Pagam apenas R$ 3,00 por refeição Já aqueles alunos que não estão nesta situação Pagam R$ 13,00 na refeição Esse restaurante, na questão de enquadro e subvenção A gente paga para os nossos estudantes Então R$ 3,00 é o valor quando o nosso estudante está matriculado Fazendo um curso superior na universidade E ele tem que ter o Cade Único Então o estudante que está apto com o Cade Único Ele paga R$ 3,00 Todos os outros Eles pagam o custo que é igual para o professor Então a comunidade pode vir almoçar aqui Ou jantar Pagando o custo da refeição Que é o valor cheio Ainda durante a visita do reitor No campus de Três Lagoas Foi realizada também cerimônia de entrega Do selo de qualidade da OAB Recomendada ao curso de direito A OAB faz uma avaliação a cada dois anos Dos melhores cursos de direito do Brasil Então são vários cursos de direito Quase 2.500 cursos de direito Universidades públicas e privadas Recentemente o curso de medicina Também recebeu a nota máxima do Ministério da Educação O curso de medicina passou por uma comissão de avaliação E a nota máxima é 5 E nós cumprimos a nota máxima 5 Isso para nós é um orgulho muito grande Estou acabando de voltar do hospital regional também É a parceria grande que nós vamos Quando inaugurar Já começar em operação A FMS vai estar junto com o hospital regional Para poder com os alunos de enfermagem Alunos de medicina Tanto o hospital regional Quanto o hospital na sala auxiliadora Que a gente tem essa parceria muito grande Então é a FMS aí juntando com os nossos estudantes Academia, professores Ajudando no atendimento da comunidade Aqui da região de Três Lagoas Vamos agora até Paranaíba Porque por lá os casos de dengue É, está tirando a preocupação Fazendo a preocupação Sérgio Scaloni Olá Israel O aumento do atendimento no pronto-socorro Da Santa Casa de Paranaíba Tem superlotado a emergência do hospital A procura praticamente dobrou nos últimos dias E a busca tem sido por atendimentos Que poderiam ser feitos Nas unidades de saúde O diretor técnico da Santa Casa Cláudio Souza Santos Disse que a média diária de atendimentos É de 100 casos Mas já faz 15 dias Que o número passou de 200 E isso sobrecarrega o pronto-socorro E deixa profissionais estressados O aumento elevado, segundo o médico É atribuído principalmente Pela facilidade de exames e remédios Como nos postos de atendimento E ambulatórios Sempre demora mais No pronto-socorro O atendimento é mais rápido E por isso tem sido mais procurado E tumultuado A superlotação tem gerado demora no atendimento E todo o sistema tem ficado sobrecarregado Atualmente o atendimento é feito por dois médicos por turno E como medida emergencial E como medida emergencial Foi contratado um outro médico Segundo o diretor técnico Entre os casos não considerados emergenciais Ele destacou pessoas que procuram a emergência Por conta de queda de cabelo Que não é prioritário no pronto-socorro E outros na sua maioria Teve caso, inclusive Que o paciente procurou a emergência Porque a verruga estava crescendo O hospital já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde E foi feito acordo que o médico da unidade de saúde Uma vez por semana Irá atender no pronto-socorro De Paranaíba Sérgio Scaloni Valeu, Sérgio Scaloni Obrigado pela sua informação Vai quebrar mesmo? Não quer mais saber do estúdio? Vai quebrar? Tem que ver Quando eu falo Gente, você não me deixa quieta Eu estou aqui tentando ficar Eu só estou querendo apresentar um jornal Posso apresentar um jornal? Aí ela quer tirar a televisão Mulher, eu falo Mulher, está incomodada com essa TV aqui Desde que dia que chegou Estou incomodada com essa TV Vou tirar ela daí Estou aqui apresentando o Sérgio Scaloni Ela está aqui Olha, mexendo Eu bati meu braço aqui Foi sem querer Você bateu? Eu sou um desastre Ela falou assim Não estou gostando desse azul Estou querendo Esse branco Rosa Olha, tem rosa aqui Tem que ser rosa Ah, ela quer botar um rosa aqui Quer ver se ela ia ali Mulher, meu amigo Depois Depois Os caras falam assim Tem que entender Não, filho Não entenda Você quer ter paz Ou você quer ter razão Eu só peço Para que assim Quando você quiser quebrar a TV Deixem para o intervalo Aí você Eu estava chamando Estava chamando Gente Eu bati o meu braço Daí eu fiquei quietinha Aqui assim Daí eu Porque aqui tem câmera 1 E câmera 2 Aí para vocês não aparece Mas temos câmera 1 1 e 2 Aí eu aqui quietinha O Israel tem que mostrar Ué, mas o barulhão Eu só fiz isso aqui Falei, vai Posso terminar de apresentar Posso mostrar minhas fotos Falando nisso Posso continuar com o meu trabalho Hoje não teve a nossa pose De milhões O Marcelo perguntou Marcello Marcelo aqui da Vila Nova É, Marcello Por que você não avisou? Ô, Marcelo Por que você não avisou a gente antes? Vamos fazer só para não ficar, né? Não, não, não Não é isso Não, vamos fazer Vamos, não Para não passar em branco Não E não Vamos fazer nossa pose Eles vão tirar a foto E vão mandar para a gente Amanhã Tenho a pose de milhão Meu nome é bom Ai, deixa eu fazer minha pose de milhão Aqui, vai Saque seu celular Câmera frontal No 3 No 2 Não, pera Horizontal Eu estou perando Então pera Vai Horizontal No 3 No 2 No 1 Valendo Cadê o Naka? Gente, não, pera Vamos perar de novo Vai, mais uma vez Naka Vamos lá Eu vou até mudar Você está onde, Nakamura? Eu vou até mudar minha pose De milhão No 2 No 2 Valendo Cadê o Naka? Naka Vai, vamos Vamos O povo Que o Nakamura deve estar lá Brincando com o Matheus Olha aí Olha aí Olha aí, Brasil Marcelo Eu vou fazer essa foto Para homenagear a Simone Você sabia que eles são ouvintes aqui? Band FM, Cultura FM, TVC, você sabia? Não disfarça Porque o homem manda O homem é romântico Foi o Marcelo que mandou essa foto Falou, Israel Faz a minha homenagem A minha esposa Está aí Isso mesmo Parabéns, Marcelão Camisa 10 No nosso time Viu? Marcelo, é isso mesmo Fez mais que obrigação Não, Simone? Vamos falar que eu e você, Simone Não fez mais que obrigação Infantaria, irmão Infantaria é isso aí Assume a resposta Brincadeiras à parte Olha, muito obrigado Por vocês participarem E participarem aqui De toda a nossa programação Viu? Band FM, Cultura FM Estão na praia? Estão na praia? Estão na lagoa? Rio? Nós temos rios Rios? Ranchos? Não importa Que bom que você está conosco Que bom Valeu Olha, temos aqui Ah, o Caramelo O Jonathan Não é Caramelo o nome dele Não é Caramelo? Não, é Ferdinando Ferdinando? Sim Jonathan e Ferdinando Como que é? O Jonathan O Jonathan Animal de pequeno porte Ferdinando Animal de grande porte E a mulher que quer mudar o cenário Hã? É isso Eu só quis É isso É só isso É a família brasileira Valeu Obrigado Jonathan Tamo junto, irmão Beijo pra você Eu não quero mudar o cenário Tá ótimo Reconhece? Mais ou menos Mais ou menos Essa foto é de um ano atrás Um ano? Do Cidinho Chiarelli Ê Cidinho, hein? Estava na época da pandemia Já mandando o TVT? Deixa Deixa Manda Manda, Cidinho E estava frio, né? Calma Deixa E estava frio, né Cidinho? Estava Ó Toca Jaqueta Deixa Deixa ele mandar o TVT Apresenta, tá? Volta aqui Volte Cidinho Manda quem pode Obedece Obrigado 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 Cidinho Obrigadão Marcello Marcello Com dois L Amigo A Vila Nova Inclusive Olha, ele Antes Prestou atenção? O que ele fez? Tampou aqui, ó Tampou as rolhas de vinho Não, as rolhas Aqui, ó Aqui estão as rolhas Ele tampou as tampinhas de suco De suco Não adianta, Marcello Agora a gente já sabe Marcello Ele está falando isso Mas ele é do mesmo time É isso mesmo Vamos marcar, então? Hoje, cinco e meia, um happy? Quem vai pagar? Happy hour? Você vai pagar? Mas de novo, gente Quando que você pagou? Tá bom Marcello, esquece Nova réde Com a sua happy hour Ó, Marcello Obrigado, tá? Você é gente fina demais Marcello, um abraço pra você Obrigado por lembrar aqui Da nossa pose de milhões Vamos para mais fotos Madô e Gisela É impressão minha Ou elas estão na feira? Ó Estava frio Foram na feira E não trouxe um pastel pra mim Olha, não Vou embora, Israel Presta atenção no olhar Hã? Voltei Aham Beijo para Madô Sua linda Beijo para Gisela Gisela Sua linda Você vai no arraia da Gisela? Hã? Você vai no arraia da Gisela? Vou Vai Ela convidou Ué Você vai? Vou Olha como que mulher é Se eu falasse não vou Você vai Tô falando que vou Você vai Vai Mas tô falando que vou Temos mais fotos? Temos Temos aqui o Celso Aí sim, Celso E a esposa Rosana Aí sim, Celso Mas ele pediu para mandar um abraço para a sogra Maria de Lourdes Ele é esperto E sabe qual que é o bairro dele? Hã? Vila Piloto Mas qual Vila Piloto? Vila Piloto Não sei Paulo? Quantas Vila Piloto existem? Ele é da Vila Piloto 5 Celso, um abraço para você Celso, você já está escalado para o meu time também junto com o Marcelo Não, e superou a expectativa, né? O homem romântico O homem romântico Essa mulherada aqui só tem esse prazer na vida Porque não conhece homens do nosso talento Do nosso, você entendeu? Da nossa requinte Manda foto da esposa Eu duvido se alguma esposa mandou foto do marido Não mandou Claro que manda Só mandou os homens Faz homenagem à minha esposa E também já aproveita e já faz homenagem à minha sogra também Não, eu falei que ele superou a expectativa Porque todo castigo para o Celso é pouco Então ele tem que ter mesmo a sua sogra dele Celso Brincadeira Não, a sua sogra é gente finíssima Um beijo Para a sogra do Celso Que a senhora continue assim A sogra do Celso continue assim Amando o Celso Ah Ah não, gente Vamos parar com isso, gente Mocotó, querido Não, mas isso aqui é um programa de família Mocotó Isso é um programa familiar Não é para ficar mostrando essas Mocotó Beijo para a Libina e para o Geraldo Lá do sítio do Peninha Que está fazendo esse Mocotó delicioso Por favor Beijo para vocês Eu estou aqui Para de ficar brigando comigo O que vem agora? RCN Esportes Espera ETC agora ETC agora ETC agora Obrigado.